Olá amantes da simulação, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez, e desta vez em Consim. A gente pegou uma obra, parece que vai ser grande, de uma ponte, e também pegamos uma estrada, a gente pega mais coisas mais light, e aí nesse processo nós vamos tentando fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. Então vamos pegar, a mulher que a gente tem conversa está lá, E o seguinte, nós vamos fazer, eu vou evitar de fazer vídeos muito, muito longos, porque volta e meia, vocês estão ficando sem, sem algum vídeo em si. De onde que a mulher está, gente? Ela está aqui na minha empresa? Não sei. E aí... E aí... Tudo tem tido dificuldade, né, de processar. Siga os marcadores e fale com seu cliente. E aí... 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 Vamos lá. 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 Isso. Vamos lá. 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 Aquela obra ali vai ser... Rulosa em... Amém. 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 Eu acho que ela não cai aqui nunca. Amém. 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 Lagarta. Lagarta. É. 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 Solove. Asce ANYонescending. Aleluia. Amém. Aqui deve ser que nós vamos furar a base. Nós vamos colocar alguma coluna. Aqui deve ser que nós vamos furar. O amarelo é o que é base. O que aparece aqui... O amarelo é o que acontece. 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 Agora, se houver mais terra para tirar, ela vai tirar agora. Aí você empurra a máquina para baixo também, porque esse é o de baixo. Desconecta sozinha. É um esqueminha. Desconecta. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não dá pra colocar os dois, tá vendo? Não dá pra colocar os dois, tá vendo? Não dá pra colocar os dois, tá vendo? Não dá pra colocar os dois. 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 Parece que acabou. Não dá pra colocar os dois. 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 Não dá pra encontrar os dois. No dá pra rumah. Não dá pra falar os dois. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Pior que não tem nada a ver o caminhão. Obrigado. 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 Vamos trocar, eu fico com a geladeira. Ah, está sendo um espelho do outro lado. Obrigado. 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 Tchau. Ah, acho que ele ia ficar no alto. Jim? Tchau. Outro do treino. 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 Amém. 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 Então pronto. A partir daqui a gente continua no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Até mais. Valeu. Falou. Eu fui.